E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Wii Football 2022 mais uma vez, né, rapaziada? Porque sim, tivemos algumas novas informações sobre o jogo, principalmente quanto as atualizações futuras que viram, que é o que mais a gente quer saber, né, rapaziada? O que mais a gente quer saber sobre o jogo é sobre as futuras atualizações que, entre aspas, na teoria poderiam e seriam o que salvaria o jogo, né, rapaziada? Mas, infelizmente, não tá muito bem assim. Eu vou explicar pra vocês o porquê, o que aconteceu, saíram algumas informações que eu vou ler aqui pra vocês enquanto a gente conversa sobre isso. Não liga pro vídeo que tá travando, né, cara? Eu não sei por que tá dando essa travação, mas ignora, né, cara? Porque o importante aqui é a gente falar sobre as informações, né, rapaziada? Porque, como vocês sabem, quem não viu o vídeo de ontem ou alguns youtubers que trouxeram antes de mim aqui no YouTube, que sim, a atualização que sairia no dia 28 de outubro, que seria a atualização corretiva, que sairia daqui a cinco dias apenas, foi adiada, né, rapaziada? E é claro que por motivos óbvios. Não houve tempo hábil de ser finalizada, porque os problemas do jogo eram tantos, cara, que eles não conseguiram corrigir tudo em um mês, cara. Eles tiveram um mês pra corrigir isso tudo e eles não conseguiram. E agora, se eles tiveram maior dimensão do quanto o jogo está ruim, do quão o jogo está problemático, cara, então sim, eles não conseguiram simplesmente corrigir os problemas que necessitam de correção até o dia 28 de outubro, isso não vai acontecer. Então eles adiaram e falaram que vai chegar para o início de novembro. Até o momento eles não deram nada, mas sim, saíram alguns rumores de como vai funcionar tanto essa atualização, quanto as próximas atualizações, inclusive a chegada para o mobile, né, rapaziada? Então vamos lá falar sobre esse assunto. Lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que eu trarei pra vocês nos próximos dias. de PES, você vai conferir aqui no canal, também como você está vendo aqui abaixo, me segue na boia lá pra não perder mais nenhum vídeo, nem nenhuma Gameplay que a gente traz, live ou coisa do tipo, né, cara? A gente traz live lá todos os dias, lá vocês podem concorrer a prêmios, ganhar premiações, entrar no nosso computador do WhatsApp, nós sempre trazemos lives de PES, FIFA jogando muitos jogos, então, cara, me segue lá, tá aqui no primeiro link na descrição, a galera tá curtindo bastante as lives, eu tenho certeza que também você vai curtir demais, né, cara? Então vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre esse assunto, porque, como eu já expliquei pra vocês na introdução do vídeo, sim, tinha uma atualização que iria sair no dia próximo, dia 28 de outubro, uma atualização que iria corrigir os problemas do jogo, a economy deu essa data, só que não deu tempo para corrigir os problemas até essa data, né, cara? Até o dia não chegou, obviamente, mas possivelmente está longe deles conseguirem finalizar essa atualização, por isso que eles já adiaram lá para o início do próximo mês, eles não anunciaram a data, só que sim, saiu um rumor falando da data, inclusive do que vai acontecer posteriormente a ela. Bom, como vocês sabem, eles tinham tanto, eles liberaram duas datas, a atualização do dia 28 de outubro, que seria essa atualização corretiva, e também a atualização do dia 11 de novembro, né, rapaziada? A atualização do dia 11 de novembro, que seria, sim, aquela atualização mais completa, né, cara? Onde iria incluir alguns modos de jogo, muitas equipes gratuitas e coisas do tipo. Só que o que que acontece? Saiu uma informação falando, rapaziada, que sim, essa atualização do dia 28 de outubro, consequentemente, seria disponibilizada no dia 11 de novembro, que seria o dia que sairia essa primeira atualização grande, né, cara? Essa primeira grande DLC. E sim, o que deve acontecer é que essa DLC grande deve vir posteriormente, né, rapaziada? Deve vir em alguma data posterior a esse dia. E dizem as fontes que pode chegar tanto em dezembro, quanto no início de 2022, essa grande atualização. E é claro que nós já suspeitávamos que isso iria acontecer, até porque iria ser muito ruim, tanto para a imagem da Konami, como já está sendo, quanto para a imagem dos times, que são parceiros, que lançaram os times com a que as equipes viessem. Então, normalmente, eles devem estar planejando uma grande campanha de publicidade para anunciar a chegada dessas equipes. E com o jogo problemático dessa forma, é claro que não iria pegar bem para nenhum dos lados, né, cara? Então, sim, tanto para a chegada do novo MyClub, quanto para as equipes parceiras, né, cara? Que vão chegar e irão ser anunciadas nos próximos dias. Possivelmente nenhum dos lados se encontraram muito satisfeitos com a situação atual, com a fama também do jogo atualmente. E é claro que o jogo tem que ser melhorado antes desses conteúdos chegarem, né, rapaziada? Então, sim, estão dizendo as fontes que tem informações que vai sim chegar ou em dezembro o MyClub e os times, né, cara? E o restante dos times ou em 2022, né, rapaziada? Então, faltam mais. Caso isso realmente venha a acontecer, faltam mais de dois meses para isso estar acontecendo. Então, é um absurdo, né, rapaziada? Esse conteúdo chegaria, por exemplo, daqui a duas semanas, daqui a três semanas, né, cara? Possivelmente daqui a três semanas, um pouco menos. E deve demorar mais de dois meses para isso estar acontecendo, né, rapaziada? Isso, é claro, é tudo consequência do jogo estar horroroso. E isso bagunçou todo o planejamento da Konami, porque eles mesmo não esperavam. Eu não sei por que, talvez eles não tiveram testado o jogo antes disso. Mas eles não esperavam que o jogo estava tão ruim como ele realmente está, né, cara? Então, sim, mano. Eles têm que melhorar o jogo. Eles têm que deixar o jogo bom antes de lançar essas coisas. Então, não tem como, cara, lançar essas coisas com o jogo dessa forma, porque ninguém vai jogar, ninguém vai consumir e ninguém vai continuar a dar oportunidades para o jogo, né, cara? Então, sim. Possivelmente, esses conteúdos só chegarão no ano que vem. E isso só traz ainda mais os conteúdos que viriam depois, né, cara? Com uma Master League, uma Estrelato, esses modos também devem ser adiados. Não tinha nem previsão de quando eles iriam chegar, mas, consequentemente, também esses modos virão depois do que, consequentemente, eles viriam caso isso tudo não acontecesse. Então, isso realmente é algo bem negativo, né, rapaziada? É até o Mobile, que era um jogo que viria. O Mobile receberia o jogo no início de novembro, né, cara? Na metade de novembro. E isso, principalmente, não vai acabar acontecendo. Ou talvez aconteça, né, cara? Até porque o Mobile é uma versão aquém. É uma versão diferente das versões do console, que é, sim, as versões que estão problemáticas. Então, talvez, os Mobiles sejam mantidos para essa mesma forma. Só que, dependendo do planejamento da Konami, se a Konami realmente planejava lançar junto com o MyClub, que é o que é o mais provável já, levando em consideração que o Mobile também terá um novo MyClub. Então, sim, eles têm que lançar tudo no mesmo dia. Até porque o Mobile... Não seria sentido se eles lançassem o MyClub no Mobile, no Wii Football 2022 e deixasse para lançar o MyClub nos consoles depois. Então, sim, eu acho que o planejamento da Konami é soltar tudo junto. Então, isso, consequentemente, também vai atrasar a chegada para os Mobiles. Então, isso realmente é uma grande de uma bola fora. Mas, infelizmente, né, mano? É algo que foi consequência desse trabalho completamente feito de forma equivocada. O trabalho foi horroroso e a Konami está colhendo os frutos agora. Mas, aí, qual a sua opinião sobre esse jogo? Você ainda está com paciência para esperar tudo isso que a Konami está prometendo? Ou você já desistiu de vez? É claro, mano, que a gente sente vontade de desistir porque a Konami promete, promete muita coisa e não cumpre. Então, é muito difícil acreditar que a Konami vai, dessa vez, melhorar o jogo, que vai cumprir realmente com todas as promessas que eles estão fazendo. Mas, para quem realmente é fã de PES, não tem outra alternativa. A não ser esperar, tendo aquela esperança de que o jogo, enfim, deve ser corrigido. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando, se puderem deixar aquele seu like, se inscrever aqui no canal, né, mano? O vídeo de fundo ficou uma bosta, ficou tudo travado. Não sei por que essa porra está travando, né, cara? Mas dane-se também, né, mano? Deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas informações. Até a próxima. E... Falou!